Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV. Segunda-feira, você já sabe, tem balas do final de semana, tem as fofocas do dia, tem Big Brother Brasil na nossa primeira página também. Olha, hoje aqui com a gente temos o Vladimir Alves, o site O Buxicho, e também do programa Fala Zucca, nosso querido Zucca, e tem o Felipe Campos com seus bafões e Tiago Rocha também aqui contando tudo sobre o mundo dos famosos, tá? E a nossa roda da fofoca hoje com muitos assuntos, muita opinião e muitos debates de ideia. Mas vamos começar falando de Big Brother na nossa primeira página. Eu acho que a gente tem coisas importantes para falar, apesar de ser um reality show, eu acho que está acontecendo muita coisa nessa edição que nós temos que parar para pensar. Que o próprio reality precisa deixar de jogar muita coisa para debaixo do tapete e fazer de conta que não está acontecendo nada, porque está. E eu acho transparência uma coisa fundamental para qualquer tipo de programa, que seja jornalístico, policial, por entretenimento, como é um reality show. Mas se está acontecendo, opa, vamos parar, vamos mostrar o que é e vamos discutir o que é, porque isso vai continuar alimentando o jogo e ao mesmo tempo vai fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais em algumas coisas que são sérias de verdade. Então andaram acontecendo coisas como a polêmica brincadeira, entre aspas, do Caisar com a Jéssica. Isso deu um rebudanado nas redes sociais, eu acho que tem que ser conversado. Outra coisa importante, Ana Clara batendo de cinta no Caisar, no chuveiro, brincadeira, enquadrado como brincadeira, mas isso tem que ser discutido. Agora, outro assunto que eu acho fundamental e que já não dá mais para encarar, gente, é essa história de discriminação que continua. E quem está pegando o mais pesado agora, e eu não estou falando isso pelo Caisar, gente, porque eu sou transparente, eu falo para vocês, aqui eu não tenho a menor necessidade de ser imparcial, quem quer imparcialidade vai assistir telejornal, já falei isso aqui mil vezes, mas eu falo por todos, por todos os imigrantes, tanto os do nosso, os outros estados que vêm para São Paulo, para qualquer outra região do país, para aquele que tem necessidade de mudar onde está, como para os que vêm de fora. Não é só uma questão de Caisar, porque eu vivi num Brasil, e achava que estava vivendo até hoje, em que, nossa, sempre foram braços abertos para os que vêm de fora. E eu nunca vi, e olha que são 17 edições de Big Brother Brasil, eu não vi nenhuma outra edição, e já participaram estrangeiros, os outros integrantes brasileiros questionando esse tipo de coisa. E agora, não só questionaram, começou com a Gleice e a Ana Clara, depois a Gleice e o Wagner, depois a Paula, e agora veio a Paula de uma maneira mais cacetada. A gente vai mostrar o vídeo, eu vou comentar tudo isso com vocês, mas eu vou começar, primeiramente, pela história do Caisar, que está todo mundo aí comentando. Ele e a Jéssica, eles começaram uma brincadeira de viver personagens, eles fazem cenas, não é? Essa coisa toda. Num desses momentos, que eu acho que foi anteontem, ou transantontem, se eu não me engano, eles estavam brincando de cabeleireiro, ele era o cabeleireiro, ele estava olhando o cabelo dela, eles estavam numa loja ao mesmo tempo, e ela queria comprar algumas coisas, enfim, né? A situação estava até que indo legal, e de repente, ela resolveu perguntar para ele se ele venderia a garrafinha do papagaio. E aí a coisa pega, porque a garrafinha de estimação dele. Olha, pode ser a garrafinha de estimação da minha mãe, eu acho que você tem que saber conduzir a história. E ele ali se perdeu, ele foi grosseiro, o que ele praticou foi baixaria realmente, não tinha a menor necessidade dele fazer o gesto que ele fez, não é? Perguntando para ela se ela venderia, ou seja, o gesto equivalente à vagina. E aí, tadinha da Jéssica, eu fiquei com pena dela, quando eu vi o vídeo, eu levei um choque, eu falei, nossa, não pode ser o Caisar que está fazendo esse tipo de coisa, ele é um cavaleiro, né? Ele sempre primou por não querer destratar ninguém, homem ou mulher, ele sempre teve uma linha muito boa de atuação nesse sentido com os colegas. E ele vai com a Jéssica, ele faz uma coisa dessas, ok, a garrafinha de estimação, ele ficou com medo dela pegar, Caruso já tinha ameaçado roubar, ele desesperou, tem todo um significado a garrafa. Mas eu acho que um ser humano tem mais, né? E eu acho que mulher, ainda mais nesse momento que a gente atravessa de ser uma coisa tão importante para a luta travada aí, desde o século XX inteiro, isso antes, lá no XIX também já tinha começado, por lugar, por respeito, por consideração, por não avance o sinal de jeito nenhum, o Caisar avançou. E aí a coisa aconteceu. Ela ficou chocada no momento, ela fala, credo, Caisar, ela pega as coisinhas dela e está indo para o quarto. E isso para ela passou muito rapidinho, tanto que logo depois, e ele deu risada depois que ele fez isso. E rapidinho ela saiu do quarto de novo para responder uma coisa que ele perguntou e ela já estava rindo e já estava conversando com ele. Ok, a Jéssica superou, maravilha, porque eles tiveram muitos outros momentos depois disso e momentos legais, né? A própria maneira como o Caisar falou com ela, cumprimentando pelo aniversário, foi cheia de carinho. A Jéssica, nessa cena que vocês estão vendo aí, depois de todo esse acontecido, ela pede uma massagem para o Caisar e ela meio que avança o sinal, né? Ele pergunta se ela gosta de rabada, que ele fez uma com muita gordura, e ela pergunta se ele gosta da rabada dela com mais assim, quintas intenções realmente, até que ele deu muita risada. Ela pega e fala umas coisas a mais que a gente não vai falar aqui nesse horário, mas tudo com duplo sentido. Quer dizer, ela está encaminhando, ela está afim de formar uma dupla com o Caisar de qualquer maneira e isso ficou muito claro na festa que teve da era do rádio, né? E depois a Ana Clara também começou aí meio que uma disputa velada com a Jéssica pelo Caisar, embora eu não acredite nas intenções da Ana Clara. Mas é uma outra coisa que a gente vai falar. O que eu acho em relação a isso, gente? Eu acho que se chamam o Breno, esse que tem titica na cabeça, lá no confessionário, para dar uma bronca nele, aliás, até ameaçaram de eliminação porque ele anda detonando muito a produção. Ele levou a bronca, ele levou um susto danado, ele foi ameaçado de eliminação porque ele vive falando mal da produção, mas foi por causa da prova do anjo que aconteceu alguma coisa ali com a Paula, que ele não gostou, não é? E aí realmente ele detonou. Ele foi enquadrado. Então eu acho que se o Caisar pisou na bola feio pra caramba, não é? Querendo, não querendo, brincadeira, ela superou, não superou, o fato aconteceu e muita gente se sentiu incomodada. Eu me senti bastante incomodada. E eu acho que esse tipo de coisa, nesse momento que a gente vive, não pode passar simplesmente em branco. Ah, aconteceu risada, brincadeira, brincadeira grosseira. Eu vi a classificação, foi grosseiro, né? Eu tiro um pouco a brincadeira porque esse tipo de coisa não cabe. Então eu acho que ele devia ser advertido. Ele devia ter que dar de público pelo menos um pedido de desculpas. Eu acho que ele teria que se desculpar com a Jéssica. Acho que o Caisar jamais se negaria a esse tipo de coisa. Mas acho que publicamente, lá no reality, no dia que reunir todo mundo, ou sei lá, eles que se viram, eles que são produtores, não é? Pedir com que ele fizesse um pedido de desculpas pra ela, e ao mesmo tempo esse pedido de desculpas seria pra todas as mulheres. Porque aquilo realmente não é legal de ver. Ninguém tem esse direito, brincando, não brincando, passou dos limites. Aí realmente, sinal vermelho, aí realmente pisada de bola. E não podia passar em branco do jeito que eles estão deixando passar em branco. Ah, resolveu lá entre eles, deixa pra lá. E nós aqui que assistimos, e que nos sentimos incomodadas. E nós que somos mulheres, a gente vai ficar quieta por causa disso? Lógico que não. Adoro o Caisar, quero que ele ganhe, espero que ele esteja na final. Agora estreou o primeiro paredão. Mas a gente não vai passar a mão na cabeça, passar pano, com uma coisa grosseira como essa, ofensiva, que ele acabou fazendo no ar. Então eu acho que o reality show tem que tomar uma providência. E eu acho que a providência seria, sim, exigir o pedido de desculpas de público. Não só pra Jéssica, mas como pra todas as mulheres, tá? Isso posto. Outra coisa que tá sendo varrida pra debaixo do tapete, e que eu acho que chega. Eu acho que o próprio reality também teria que se posicionar. A Paula, a Paula realmente tá extrapolando nessa história de que quem não é brasileiro não pode ganhar. Porque a Paula, ela ousou dizer ontem que se o Caisar quer ganhar o reality show, ele que vai ganhar o reality show, fazer o reality show dele lá na Síria. Gente, não é brincadeira, sabe? Você ser mal informada é uma coisa. Você ser maldosa e tá rejeitando ostensivamente uma pessoa porque não nasceu no seu país, é outra muito diferente, né? Existe uma guerra de sete anos nesse país. Existem meio milhão de pessoas mortas. Desse meio milhão de pessoas mortas, se põe milhares, milhares de crianças. São pessoas que são vítimas não só dos bombardeios, mas como de armas químicas também. Goste ou não goste do Caisar, isso é outra história. A gente tá falando de tragédia humana. E ela tá rolando. E como é que você pega e fala assim? Ah, claro, né? Deve ter, né, Paula? Muito tempo pra acontecer reality show na televisão na Síria. As pessoas não têm nem mais casa. Tá tudo destruído. Mas vai pra lá, Caisar. Vai fazer lá um reality show na Síria se você quer ganhar um Big Brother. Ah, faça-me o favor, sabe? Então é outra coisa que eu acho que deve acontecer. E acontecer pra valer. Tem maneiras de fazer isso, gente. Sabe? Eu acho assim, outra coisa, linkado com esse assunto da Paula. O Caisar, ele tá sendo feito de idiota no programa. Porque tem um momento de um vídeo dele, eu vou mostrar, antes de mostrar da Paula, em que ele tá conversando com alguém e falando como no nosso país ele nunca foi tratado com preconceito. Ele fala até, olha, fazia uma brincadeirinha assim comigo. Mas nunca preconceito, eu nunca senti nada. As pessoas me ajudam. Me cobrem de carinho. E ele sabe, e o pessoal do Real sabe, que existem esses aí por trás falando esse tipo de coisa, né? A gente ouviu isso da Gleice, a gente ouviu da Ana Clara, a gente ouviu da Gleice com o Wagner, a gente ouviu da Paula, e agora a gente tá ouvindo de novo. Isso não pode passar batido. Eu acho que é outra coisa que tem que ser conscientizado. Então, acho que era a hora, em respeito, não só ao Kaisar, mas a todos os imigrantes, em respeito ao jogo também, e até pra botar lenha nesse jogo, reúne todo mundo e fala, olha, Kaisar, o negócio é esse, esse e esse. Tem pessoas aqui que acham que você não merece ganhar, ou não pode ganhar, ou não querem que você ganhe, porque você veio de outro país, porque você é da Síria. Ele vai ter os pés no chão, e as outras pessoas vão ter que assumir. E quem sabe desse diálogo, desse posicionamento, e eu acho que, através do Tiago Leifert, o próprio Big Brother se posicionaria, teria que dizer sim pra todos eles ali, olha aqui, no Big Brother, Brasil, apesar de ser Brasil, ou é Brasil, porque é um programa internacional, e porque o Brasil entra pra localização, não pra discriminação. Então, ele tinha que deixar claro, oficialmente, não só pros participantes, mas pro Brasil inteiro, que o Caisar está lá, ou qualquer outro estrangeiro que já passou por lá, ou qualquer outro que venha a passar por lá, porque é absolutamente permitido, porque o programa não cria esse tipo de limite, porque o programa não tem fronteiras, o programa está aberto pro jogo, e que vença o melhor. Então, isso tinha que ser posto, oficialmente, pra toda essa turma, pra parar com essa palhaçada. Isso é atraso, gente. Isso é andar pra trás. Eu nunca vi isso, nem no Big Brother, nem em outro programa, nenhum, né? A gente não vivia, eu acho que é sinal dos tempos. A gente realmente andou pra trás, e a gente tá ficando muito atrasado, muito mesquinho, muito egoísta, muito de separar as pessoas, então não pode. Eu acho que tem que enquadrar o Caisar, pela atitude com a Jéssica, tem que pegar e trazer à tona, e parar de jogar pra debaixo do tapete, essa discussão, ela é importante, ela é importante pro jogo, ela é importante pro telespectador, ela é importante como discussão pra todos nós, aqui no nosso país, em relação a tudo que acontece com os outros que vêm de lá pra cá. E tem a outra coisa, que é realmente, começar a dar uma enquadrada nisso. Outra coisa, deixa eu ver, eu me perdi aqui. Ah, a Ana Clara batendo de cinta no Caisar. Gente, isso não pode acontecer. O pessoal achou que é divertido, e não sei o que, ele depois, ele tava reclamando numa boa, ele tava arrumando a cozinha lá com a Jéssica, e ele tava falando, que nossa, olha que dor, tô com dor no braço, olha a marca, porque ficou muito vermelho, e isso já tinha passado horas, em que ela tinha feito, essa história no chuveiro, porque ela deu muita sentada nele, e deu pra valer. Ele tentou encarar na brincadeira, antes disso tinha acontecido o negócio, do selinho dos dois, ele tentou levar na brincadeira, mas isso é agressão. Na agressão, em reality, não é só você dar com a mão, não é só você ir pra cima, não é só esse tipo de agressão na porrada, isso daí você tá machucando uma pessoa, você tá ferindo um integrante, tanto que depois ele ficou com dor, então que brincadeira essa, tava bêbada, ok, bêbado, o pessoal perde o filtro, mas nem por isso, tem que deixar de ter uma penalidade. Então eu acho que o Caisar merece uma penalidade, realmente, essa história de preconceito merece outra penalidade, essa atitude da Ana Clara também, e eu tô falando de pessoas que eu gosto, da Paula não, da Paula nunca curti, como participante, sempre achei fura-olho, e ela vem provar que é por aí mesmo, pelo menos pra mim, tem a torcida dela, eu respeito, mas a minha opinião sobre ela, não é das melhores, nem sobre ela, nem sobre o Breno, o Caruso, que usou e abusou, da falta de compreensão total das coisas, do Caisar, não tô nem falando de ingenuidade, disso, aquilo, tô falando de que realmente, às vezes, pelo problema do idioma, ele não articula direito as coisas, ele não entende, ele não alcança, o que estão fazendo de maldade com ele, e o Caruso, ele era maldoso, ele sim fingiu de amigo, o tempo todo, eu tenho até um vídeo guardado, em que ele tá lá no jardim, com o Caisar, falando, olha, mesmo que acabe o reality, a nossa amizade não acaba, o tonto entra, de gaiato, né, acreditou nesse tipo de coisa, e aí, ele só usou, manipulou, fez gozação por trás do cara, ainda desenhou aquele pênis, na cabeça do Caisar, sem falar pra ele, do que se tratava, a Ana Clara, que deu uns toques, isso é brincadeira bem besta, né, então, fizeram aquele desafio, do Caisar, ter que dar mil idas e vindas, na piscina, que eu achei de péssimo gosto, e o tonto, também topou, sabe, não sei porquê, não sei o que ele imaginava, que isso pudesse representar, no jogo, e a história, que parece creche de marmanjo, Caruso e Caisar, um, durante a madrugada, né, brincando, entre aspas, com o outro, de não deixar dormir, é o Caruso entrando no quarto do Caisar, roubando todas as roupas, enfiando debaixo da camiseta, é o Caisar com aquela história de bater panela, e não deixar o Caruso dormir, outra coisa que a direção precisava ter interferido, escuta, peraí, essa história de sono, é uma questão de saúde também, não dá para interferir dessa maneira, a coisa correu absolutamente solta, não tinha a menor graça, incomodava a gente em casa, até que o Ayrton, o Ayrton, toma a iniciativa de chamar o Caisar para conversar, e explicar para ele, que isso estava incomodando todo mundo, que isso não se faz, nem a gritaria, e muito menos, não deixar dormir, a parte da gritaria, o Caisar explicou, ele precisa disso para a angústia, o primo Nassib também já tinha falado, ele nesses anos todos, ele foi criando aquela casca, que ele não consegue mais chorar, então no lugar de chorar, ele grita, e isso é uma coisa que realmente, incomoda muita gente lá dentro, então ele foi, ele explicou, as pessoas entenderam, e agora ele prometeu, que ele vai dar uma maneirada nessa história, a gente espera que ele consiga, agora com esse negócio de panelar, de barulho, de acordar, isso tem que acabar, porque é uma coisa que incomoda a gente, que assiste, então são esses pontos, que eu acho que precisavam ser trabalhados, ainda mais, que a gente já entrou, vai entrar agora, no último mês dessa história, que é o mês de abril, hoje já é 26 de março, então que essas coisas, sejam feitas, realmente, eu acho que elas seriam, muito oportunas, vamos ver, o vídeo da brincadeira do Caisar, não dá para a gente passar para vocês, por causa do horário, para vocês terem uma ideia, agora, o da Paula, dá, e vamos mostrar agora, vamos lá, deixa antes, espera aí, espera aí, espera aí gente, põe primeiro do Caisar, falando como o pessoal, trata ele muito bem, e eu fico imaginando o choque, que ele vai ter, quando se realmente, fizerem essa lavação de roupa suja, antes que o programa termine, de saber que as pessoas pensam, algumas pessoas, quatro lá dentro, pensam que ele não poderia, não deveria, ou não merecia, estar lá, vamos ver, sabe, tipo brincadeira, sabe, mas nunca, alguém apunha o dedo, que você é estrangeiro, que você não é, que você é síria, que você é, que é nunca, cara, sempre me trataram muito, 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 muito bem, quer dizer, todos, sabe, em qualquer lugar eu entro, eu falo português, não falo português, sabe, trataram muito, muito, muito bem, mais que bem, não demonstrou nem o que eu sou estrangeiro, não sou preconceito, nem um por cento, sabe, nem um por cento, cara, nem um, entrava em qualquer lugar, cara, nem um preconceito, cara. Tá vendo, essa é a visão dele, do nosso país, e eu acho que é o que ele tem encontrado, aqui fora de verdade, né, a gente não tem uma tradição de ficar aí, né, marcando as pessoas, ou fazendo, ou usar ações, ou discriminando, porque é de outro país, independente de qual seja, a gente não tem, então o que ele vive aqui fora, graças a Deus, é uma realidade saudável, ele se sente bem, ele se sente em casa, ele reconhece que as pessoas tratam ele muito bem, um brinca aqui, outro brinca ali, mas ele mesmo fala, ela fala, e claro que a pessoa sabe de Sanil, que é brincadeira, o que não é, ou que é uma brincadeira, maldosa, e ele nunca sentiu isso, do nosso povo, isso eu acho muito legal, realmente, mas ele não imagina, que tem gente dentro da casa, que esteja falando, esse tipo de coisa, que a Paula falou hoje, vamos lá, hoje ou ontem, né, ontem no quarto do líder, vamos ver, olha o selinho, o selinho a gente vai discutir daqui a pouco também, vão ter, o que não é legal, é que ele não é brasileiro, e o Big Brother Brasil, entendeu? Mas tem mil, já achou que quem ganha também, pois é, mas aí não é legal, tem que participar do Big Brother, lá da Cine, ganhou de lá, e deixou o Brasil legal daqui, mas não tem lá, se eu der voz, der voz Brasil mesmo, se o cara que ganhou, é um cara tipo, não é americano, sabe? Aham. É o Brasil, o brasileiro tem esse negócio, sabe? Só que, igual a Paula, tem coisas dele, que também, então talvez, tá aí, né, então, ela foi muito claro, ele é brasileiro, se ele quer o Big Brother, ele vai fazer, lá na Síria, e isso, eu também acho saudável, que dessa vez, mais do que das outras, eu acho que, pelo fato dela ter pegado, mais pesado mesmo, que usou, ela foi mais hostil, nessa segunda colocação dela, em relação a esse assunto, a reação nas redes sociais, foi muito grande, foi mais forte, do que das outras vezes, com a Gleice, com a Ana Clara, e com o próprio Wagner, essa segunda vez da Paula, tá pegando, por isso que eu acho, que é a hora de realmente, eles pararem, de jogar tudo, pra debaixo do tapete, e fazer uma discussão, bem legal, bem legal mesmo, não acho que vai estragar, o jogo, ou o entretenimento, aliás, vai botar mais lenha, nesse jogo, as pessoas, vão trabalhar mais, esse lado, essas quatro, que falaram, essa bobagem, e ele, que precisa saber, em que chão, ele está pisando, porque, não é legal também, se tem um integrante dentro da casa, sendo feito de idiota, sem saber realmente, o que estão pensando, isso faz parte do jogo, até em outras situações, não nesse tipo de coisa, que é mais séria, então vamos lá, só pra recapitular, e fechar, e vamos falar, do paredão, a punição, tanto pro Caisar, pra Ana Clara, a punição da Paula, que eu acho que tem, que rolar também, e tinha mais uma, são quatro, eu me perco, oi Vladimir, oi Sônia, tudo bem? Estou acompanhando, a Cristina Brown, e aí, Sago Rocha, estou em paz também, então é isso, pedindo de desculpas, para todas as mulheres, Ana, a Clara, vão ver o que fazem, em relação, a essa agressão, que vocês vão ver agora. Mulher tranquila, oi, cuidado, não, 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 jamais bater em você, o microfone vai mudar, só, não, só, que doerento, porque, tu não liga, eu não, ai, meu Deus, bem feita, bem feita, porque, porque posso fazer, eu não ligo, nossa, eu não ligo, então tudo bem, oi, ele mostra o braço, vocês viram, foi onde atingiu, mais forte, sabe, qualquer outro integrante, que fizesse isso, ou que passasse por isso, não pode, realmente, eu acredito que isso vai, acredito não, isso vai contra, a qualquer regulamento, reality show, porque não pode agressão, isso é, uma agressão, né, a Ana Paula, pode estar bêbada, não pode estar bêbada, não acho que ela fez, para machucar, ou talvez tenha feito, sei lá, né, mas, isso não pode passar em branco, porque é uma questão de exemplo, para os outros também, antes teve a história do selinho, mostra aí o selinho, tudo aconteceu, nesse momento do banho, do Kaisar, ele e a Jéssica, aí ela se aproxima, ela coloca os lábios no vidro do box, né, pede o selinho, ele vai lá e dá, e ficou uma brincadeira muito bonitinha isso, para no meio pintar essa história de cintada, e ele reclamar, eu acho que a gente tem um momento, em que ele reclama com a Jéssica, na cozinha, sobre isso, ele reclama assim, até de boa, é só uma constatação, ele fala, olha a marca, e está doendo o meu braço, ele fala uma coisa assim, a gente acha, daqui a pouco mostra para vocês, mas assim, eles ficaram juntos na festa, e ontem que porcaria, né, não mostraram nada da festa, da era do, do, da era do rádio, e a festa foi boa demais, gente, nossa, o Ayrton cantando Saigon, meu Deus, aliás, eu já falei, me prende gente, me prende, porque eu estou gostando do Ayrton, eu estou achando, que ele está bem no jogo, jamais, papito, eu imaginei, falar uma coisa dessas, mas ele estava, e cantando Saigon, que eu amo essa música, de paixão, olha como ele canta bonitinho, nosso apartamento, karaokê da festa do rádio, um pedaço de Saigon, muito legal, né, teve um, mas ó, a gente não tem muito tempo, tem um outro momento, que eu acho legal mostrar, que é ele cantando com a filha, Rancho Fundo, vê se vocês acham aí também, que é muito legal, esse momento, depois teve mais gente, que cantou legal, a própria Ana Clara, da onde vem aquela voz maravilhosa, essa menina tem tudo, para ser cantora, não tem mesmo, que coisa linda, você está de gozação, não, o Sônia é uma das melhores vozes, até porque ele é cantor, ó, vamos ver ela na cara, ó, vim parar nessa cidade, por força das circunstâncias, sou assim desde criança, me criei meio sem lar, aprendi a me virar sozinha, e se eu estou te dando linha, é para depois te abandonar, aprendi a me virar sozinha, e se eu estou te dando linha, é para depois te abandonar, aprendi a me virar sozinha, e se eu estou te dando linha, é para depois te abandonar, aprendi a me virar sozinha, e se eu estou te dando linha, é para depois te abandonar, se ela estudar, ela leva jeito, Tem que disciplinar a voz. O Viegas é o cantor da Turma de Verdade. Essa é a profissão dele. E você achou que ele cantou bem mesmo? Olha, a Sônia Abrams, já tem, eu acho que tem umas 20 gravadoras interessadas. Ah, é mesmo? Ah, claro, claro. Porque até você de casa... Eu vi um momento que ele se perdeu do karaokê. E você deve ter visto outro momento. É esse mesmo momento. É pura. Tá fazendo gozada. Gente, olha, eu tenho um problema muito sério com ironia. Eu tenho um irmão irônico, uma irmã irônica. Eu caio na dele direto. E caiu de novo. Eu nunca sei. E caio com esse tonto também. Eu tenho muito problema. O Viegas é muito ruim cantando. Acho que esse é meu lado mais alto. Eu acho que ele não vive de música, né? Vive. Não. Vive e passa fome. Porque olha... É muito ruim. É muito ruim. Bom, olha, eles querem que a gente fale do Paredão de qualquer jeito, né? Mas a festa estava muito legal. Teve Kaysar dançando com Ana Clara. Teve a Jéssica dançando com o Kaysar. Ficou um clima no ar das duas ali disputando a atenção dele. Mas eu acredito que a Ana Clara... E seria o único casal que eu chiparia. Eu não gosto de casal em jogo. Acho isso uma bobagem. Atrapalha, né? Eles têm quando são de fazer voo solo. Mas eu acho que a Ana Clara está seguindo a orientação da Gleice quando ela fala... Ah, por que você não investe no Kaysar? Aquela coisa toda. Ontem teve um momento da festa que ela cansou de usar a sandália alta. Ela foi lá para o quarto. Aí a Gleice pergunta para ela... Você está pegando o Kaysar? Aí eu credo, imagina, não sei o quê. Mas com que outro homem eu poderia dançar com Caruso? Com Viegas? Não sei o quê. Quer dizer, ele é a tábua de salvação ali. Mas não em termos de um romancezinho. É uma coisa muito de jogo, de verdade. Aí eu fiquei triste. Porque eu achei o selinho lindo. Eu seria Kaysar. Mas não acho que a intenção dela seja essa. Não. É mais um efeito de jogo. Falar de Paredão. Tem mais uma parcial aqui. Atualizado às 15 horas. Já tem quase um milhão de votos. Caruso na frente. Disparado, Deus queira. Com 76,55%. Família Lima com 14,4%. Kaysar. Isso é da... Da onde é? Da UOL. Enquete da UOL. E o Kaysar com 9,40%. Ele é até agora o menos votado dos três. E Gleice escapou do Paredão por muito pouco. E todo mundo tinha certeza, coitada, que ela iria de novo para o sacrifício. Não foi, graças a Deus. Mas a família Lima entrou no adianto. Gente, os três mais fortes ali, indiscutivelmente. A Gleice, o Kaysar e a família Lima. E eu acho que afinal vai ter que ser por aí. E os dois concorrentes direto ali, Gleice e Kaysar também não tem para ninguém. Então, a disputa está séria. A Gleice maltratou o Ayrton hoje, né? Porque o Kaysar foi explicar para a Gleice que ele... O voto dele, que eu achei tiro no pé. Achei que ele não podia ter votado na Gleice de jeito nenhum. Ela não ia votar nele. Ela deixou muito claro que ele seria a última, a última, né? A possibilidade que ela colocaria em prática. Ele vai lá e vota. Entendi o porquê da carência, ok. Mas dane-se, não poderia ter votado na menina. Foi lá e votou. Mas ele foi explicar o voto. E ela nem ficou no paredão. Então, não foi prejudicial. E ela fez pouco caso. Aí o Ayrton, que estava perto, foi pedir para ela ouvir pelo menos o que ele tinha para dizer. Porque ele estava indo lá tentando contar o lado dele. E ela não quis. Quando o Kaysar se afastou, aí ela pegou o papito de novo. Ela falou, olha papito, eu não gosto que você se meta quando eu estou falando contra a pessoa. É a terceira vez que ela dá uma patada no Ayrton. Isso peca, pelo princípio até de desrespeito, a uma pessoa mais velha. E ela está, ó, espero que não desande daí para frente. Ela está com esse prêmio na mão, né? Agora, se começar com esse desrespeito, com essa coisa autoritária, aí não é legal. E até a Ana Clara ficou de bico com ela. E se fosse com o meu pai, eu dava na cara. Já nem ia deixar, porque pelo amor de Deus, né? Gente, dar na cara é força de expressão, tá? Não é excitação à violência, a gente tem que explicar tudo. Tem. Paredão, o que você achou? Olha, o Viegas votou na Gleice no confessionário? Não, ou foi o contrário? Eu estava com a lista aqui. E do lado de fora votou na Família Lima? Espera aí. O Viegas? Cadê o Viegas? O Viegas? Quem falou na nossa foi em Gleice? Não, espera aí. Confira. Caruso votou em Gleice. Paula votou em Caruso. Viegas votou em Gleice. É, então é isso. Então é isso. Porque não continuou, índico a Gleice. Tem uma coisa que está errada aí, não está batendo. Por que que o Caizano votou no Breno? Aquela coisa lá, sem coluna vertebral nesse jogo. Trinta caras ele tem, né? Já não gostava também. Olha, ele e a Paula se merecem. Estou falando do jogo que eu não conheço ninguém aqui fora, tá certo? E aí, assim, tinha uma coisa orquestrada lá, aí o Viegas vai lá no confessionário, vota na Gleice e depois que ele tem o poder de indicar mais alguém, deveria indicar quem? A Gleice? Sim. Meio falciano isso, né? Ah, é ser raro. Uma coisa lá e as vistas do pessoal é outra. Exatamente. Ficou uma coisa complicada, mas assim, eu sabia que ia sair esse resultado. Se não fosse a Família Lima, seria a Gleice e vai dar Caruso, né? Então, vamos só aguardar. Eu quero saber se chegando aqui fora, se no programa da Ana Maria Braga, ele vai falar da história das carteirinhas. Que carteirinha? Eu estou curioso pra saber. Que carteirinha que eu estudava? Você não lembra que tinha postes? Ah, foi com ele. Uma suposta venda de carteirinhas de estudante? Eu tinha esquecido disso. Eu estou aguardando ansiosamente. Tudo bem que é quase no horário do Fala Zucca, mas dá tempo de ver a Ana e depois ir pro estúdio. A gente vê no Globoplay, a gente não perde o Zucca de Gmail, depois a gente vê no Globoplay, né? É, e eu assim, eu sou ZL. Moca, ZL, Caruso, é ZL. Adoraria que um representante do meu pedaço ganhasse de verdade o programa. Mas pelo jogo torto dele, tipo... Ah, mas ele não é assim, deixa eu ver. Ele não é de Pinheiros, então ele não pode estar lá. Ele não é do Butantan, ele não é da Vila Marita, não podia estar lá, porque a coisa daqui a pouco vai estar assim, né? Não, mas olha, é sempre legal torcer. Eu vejo o pessoal lá do ACA torcendo pela Gleice, aquele lance dos autores, das coisas. Acho que vale, é lícita. Qualquer tipo de torcida, é lícita. Inclusive, na época do call center, não falava que call center era proibido. Então, se não é proibido, é permitido. Agora, a gente tem que torcer por uma pessoa que menos erra no jogo. Porque errar, todos nós erramos. Estão todos errando. Outros jogadores erraram também. Agora, aquele que menos está errando no jogo, eu acho que eu vou trocar de partido, eu vou trocar de bandeira. Família. Jogo é uma coisa viva, né? Você muda, realmente. Eu vou ficar com a família. A família cresceu muito, mas muito mesmo. Mas em função da Ana, mas eu tenho observado o jogo do Ayrton, e ele está muito legal. Ele está de coração aberto, aconselhando. Exatamente. Ele não está pensando só no prêmio. Ele está pensando assim, cara, olha, você está derrapando aqui. Vem aqui que eu vou te ajudar a pensar diferente. Então, assim, acho que eles merecem. Ele foi frontalmente contra o preconceito em relação ao Kaysar. Ele peitou ali a discussão. Ele é um paizão. E na hora que ele viu que o cara estava pisando na bola, com essas brincadeiras idiotas, de não deixar os outros dormir, ele chamou lá, botou o braço no ombro e falou, olha, não quero perder o respeito por você. Mas é isso, isso, isso e isso. Bárbaro. É ótimo. E em relação ao pessoal, me cobrou muito isso no Twitter. Ah, mas você abominava a família Lima. De verdade. Naquela parte inicial, o relacionamento dele com a filha, aquela coisa não foi só uma coisa nossa aqui, foi uma coisa do país inteiro. geral, tanto que a emissora tomou providências, acabou com essa história. Isso eles vão resolver lá fora, como é esse relacionamento com pai e filha. E aí é problema deles. O que a gente não queria era ter que participar daquilo, era não ficar constrangido a cada momento que esse relacionamento tão estranho para nós, vamos dizer assim, aparecesse ou se mostrasse no vídeo. E eles acabaram com isso. E aí, cada um no seu jogo, aí a coisa rolou. Aí ele mostrou até que ele é um cara legal, fora essa questão familiar, e que ele joga muito bem. Então, acho que vale mesmo a família ser considerada. E nesse ponto, eu reconheço, o fato da direção do Boninho, tem insistido na dupla e separado. Acabou com essa parte absolutamente questionável e da qual a gente não tem que participar, mas manteve os dois, cada um no seu jogo, embora continue valendo por um. E aí eles puderam mostrar por que eles foram selecionados sim. Eu acho que eles são bons jogadores, você tem razão. E assim, o povo também nas minhas redes sociais começaram a falar assim, mas como é que o Kaysar não conhece brigadeiro? As pessoas estão tentando buscar algumas coisas justificativas e justificáveis. justificativas, você entendeu? Porque assim, não esqueça que ele é um cara que está há pouco tempo no nosso país. Você bateu, você conhece um doce ou outro, mas você não conhece todos. E não é porque o cara não conhece ou porque fingiu não conhecer um brigadeiro, é que ele merece ser eliminado, porque isso depois encontra ele. É um negócio muito miúdo, o pensamento eu acho que é muito, muito, muito pequeno, entendeu? E assim, também criaram o Kaysar forçado, porque o alto astral incomoda, né? É, é isso. Ele é intenso mesmo, ele grita mesmo, ele é escandaloso mesmo, ele faz tudo com muita intensidade. E aí já começaram a criar uma caricatura, tudo é para queimar, realmente. Marmita, dá tempo? Só de eu falar uma coisa aqui para encerrar? Dá para falar mais um pouquinho de Big Brother? Então, deixa eu mostrar duas coisas para vocês que eu achei muito interessantes. O Jornal Extra do Rio, nesse final de semana, foi nesse final de semana que eu vi, fez uma reportagem muito legal sobre a vida da Gleice, né? Para pararem, acredito eu que o objetivo tenha sido esse, mas a matéria foi muito bem feita, para mostrar como é a vida dela mesmo, sem politização, gente. Como é que é a realidade da Gleice. Então, a gente vai mostrar para vocês. E a Quem Acontece, a revista, fez uma outra reportagem sobre o que foi e como é a vida do Kaysar, independente da Veja ter feito aquela outra reportagem também, que eu achei bem feita. Mas vamos ver. Mostra a casa da Gleice, esse é um vídeo que foi postado, que é uma casa humilde mesmo. Conta a história dela ter tido um pai assassinado, sempre viveu com muita dificuldade, com muita luta, com muita batalha de verdade, na pobreza mesmo, mas sem abrir mão de caráter, honestidade, batalhando aí pela vida. São gente de bem. Então, isso é absolutamente indiscutível. E eu achei que foi muito legal eles terem feito a reportagem e poder mostrar aí para vocês que às vezes as pessoas leem muita coisa, não acompanham o reality, ficam com uma impressão errada e isso pode prejudicar a menina no final. Então, quando vem o pessoal e tem o que provar, tem o que mostrar, aí é outra história. No começo, logo no começo, falei que tinham duas histórias importantes nesse reality e histórias de vida, que eram a da Kaysar e da Gleis também, lembram disso? E aí agora, a coisa está sendo mostrada de uma maneira mais completa. Isso é importante porque vamos entrar aí na reta final. Então, achei muito legal. Ó, que luxo que vocês estão vendo. Sabe? Abaixa as fake news. Abaixa as fake news, porque a vida da menina é isso. Nem internet em casa, não é, Vádia? Exatamente. Nem internet. Tinham que fazer um puxadinho para fazer aquela transmissão em dias de paredão. Só que assim, as pessoas começam a falar, olha, mas esse programa não é um programa assistencialista, não tem que ganhar por merecimento, não é um show de realidade. Vai, sei lá, em quê? Em busca de um milhão e meio. Um milhão e meio para mudar a vida dela ou de outro participante. Exatamente. Faz parte também. Todo mundo, se você for bem, vê bem, quer ajudar as suas famílias, né? Isso é muito importante, realmente. Voltando aqui, faltou mostrar só a do Kaysar para a gente fechar e falar que, olha, fica a sugestão em função de todos esses problemas, esses assuntos espinhosos que a gente abordou aqui que estão rolando no Big Brother, faz uma noite de lavação de roupa suja. Não precisa esperar para depois do programa. Tem temas que podem ser discutidos agora. Eu acho que são quatro temas que a gente botou aqui na mesa que poderiam ser abordados e eu acho que todo mundo ia parar para ver mesmo, porque são umas discussões bem acaloradas, bem apimentadas. Está aqui, olha, na revista Quem Acontece, está aqui, deixa eu ver, tem o título, tem a manchete, está aqui, olha, Kaysar, Big Brother Brasil 18, Kaysar dormiu embaixo de uma ponte e foi gari antes de entrar para o BBB. Ele se refugiou no Brasil após ser espancado por uma gangue nacionalista e isso aconteceu lá na Croácia. Eu não sei se a gente tem o texto para colocar aí, deixa eu ver, aqui a manchete, a Gleice também foi assunto para a revista Quem Acontece, esse vídeo mostra e a gente mostrou para vocês Caso Humilde da Família de Gleice em Rio Branco no Acre, está certo? Então aqui diz o seguinte, eu tinha esse texto mas eu não sei onde é que eu coloquei, mas está aqui, você quer ler para a gente? Então leia aí. Kaysar da Dor teve uma vida complicada antes de entrar para o BBB 18. É porque dele não tem vídeo. O sírio de 29 anos que costuma ser reservado quando o assunto é sua vida pessoal teve um pouco do seu passado contado pela revista Veja. Bem antes de vir para o Brasil em 2014, o BBB vivia em Alepo, cidade da Síria, numa vida de classe média alta mas aos 20 anos. Durante a guerra na Síria, ele precisou deixar o país para não se alistar ao exército. Fugiu para a Ucrânia, onde pretendia receber o abrigo de um amigo quando chegou a Odessa. Perdeu totalmente o contato com ele que tinha morrido de câncer. Por causa disso, o Caisar passou dias morando embaixo de uma ponte até conseguir um trabalho como gari. Com o salário e com o bico de limpeza numa pensão, passou a pagar um quarto para morar. Isso. E aí vem uma parte que é mais forte mesmo que diz o seguinte, o sírio teve a ideia de vir ao Brasil enquanto estava hospitalizado na Ucrânia. Aí que entra a história da cicatriz. Ele estava hospitalizado na Ucrânia fazendo a quinta cirurgia na sua perna direita. Seis meses antes dessa quinta cirurgia, ele foi espancado por uma gangue nacionalista por carregar no pescoço um crucifixo na Ucrânia. Teve a perna direita quebrada em quatro partes e o braço esquerdo em três. Ele sofreu muito nessa vida diz o Nassib Abaaj, o primo, tanto que ele não sabe chorar. Quando ele está triste ele grita, mas ele grita mesmo disse o Nassib para a publicação. Esforçado logo que ele chegou em Curitiba no Brasil ele começou a aprender a língua. Isso a gente tudo já contou para vocês. Essa parte antes dele chegar ao Brasil porque os pais quiseram tirar ele e a irmã da Síria para tentar salvar a vida dos filhos mas eles ficaram lá ele passou pela Ucrânia e isso foi extremamente traumatizante. Ele acabou pegando duas guerras no país dele e no país para o qual ele fugiu então quando ele chega no Brasil ele está no paraíso gente e é isso que ele acha e ninguém tira da cabeça dele. Naquele papo dele teve um outro momento em que ele fala olha gente aqui tem bandido tem aqui tem violência tem mas não é uma guerra aqui a gente não tem guerra porque nós graças a Deus não sabemos e nunca vamos querer saber o que é isso na nossa vida. A gente tem sim uma guerra civil e já é uma coisa pesadíssima e já dói em todos nós agora imagina você viver debaixo de bombardeio e de arma química imagina você ver milhares de crianças inocentes morrendo num combate como esse então dá para entender sim e esse pessoal que fica aí tentando queimar o filme o dele o da Gleice de qualquer outro participante mas é principalmente dos dois porque eles são os dois mais fortes eu acho que devia parar para pensar duas vezes são duas histórias muito importantes que venham são o melhor tem família Lima correndo por fora acredito que eles possam de repente inverter essa situação toda tem ainda um tempo de jogo pela frente vamos ver o que acontece mas respeita a história de um respeita a história de outro para de denegrir um para de denegrir o outro cada um a sua maneira cada um com seus defeitos mas principalmente com as suas qualidades eles estão fazendo um jogo bonito com toda a certeza Felipe Campos bafou boa tarde chegamos e aí boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Tiago Rosa boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde cara pálida boa tarde boa tarde cara pálida boa tarde boa tarde olha todos de branco hoje né os homens de branco estamos todos e a mulher de preto né tá bonita gostei do decote viu Sônia Abrão é muito obrigada tá bem chamativo inclusive não 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 por que que você fez isso tava tão bonito Sônia Abrão não quero mais que droga diga vou trabalhar e aí pois é olha só você sabe que a semana passada eu te contei eu te contei um bafão que eu te contei um bafão que ia que ia mudar a páscoa de todo mundo e não é que isso realmente vai continuar essa semana Sônia Abrão sério mesmo eu tô curiosa mas já já a gente fala sobre esse assunto tô bem curiosa mesmo pois é daqui a pouquinho eu vou revelar pra vocês o que é mas antes disso Sônia Abrão o que? não é que o que o Neymar virou coxinha gente pois é você tá falando no sentido político do termo ou não? não é no sentido mais figurado que você possa imaginar não é coxinha é neixinha vamos dizer assim porque olha combinou muita ousadia alegria e catupiry viu porque e essa ideia veio lá de Minas Gerais olha aí ele virou uma coxinha não é que Neymar virou coxinha não é uma coxinha normal que tem o nome de Neymar é essa cara aí é verdade por amor de Deus imagina isso fritando imagina isso fritando fritando a cabeça do Neymar imagina essa cabeça fritando dentro do óleo eu não quero saber do que você está quer dizer eu não como mais essas coisas agora imagina com esse formato Deus me livre e essa ideia foi confeccionada pela Shirley Cândido lá de Governador Valadares é uma publicitária aí sobrou massa da coxinha ela pegou e fez a cara do Neymar isso não é a cara do Neymar pareceu doutor Spock não está parecendo Spock e esse pedaço comido da cabeça uma coisa é o meu juízo né é o meu juízo do Neymar e aí ela fez isso aí viralizou e disse ela que daqui a pouquinho ela vai fazer o do Messi também mas fala para ela acertar a forma imagina né o Neymar passou longe dessa história viu Sônia Abrão eu já que está falando que essa mordida foi da Bruna mesmo foi da Bruna né comeram o cérebro do Neymar não precisa tem outros lugares é por isso que ele está com ele deu uma mordida na cabeça do Neymar e ele resolveu ficar com a Bruna Marquezinha meu Deus muito feio isso mas eu imagino que esteja sendo um sucesso mesmo é imagina se essa moda pega você chega nas festas e encontra a cara do aniversariante na mesa feita de coxinha Deus me defenda o povo vai sair tudo correndo não gostei você comeria a cabeça do Neymar a coxinha do Neymar eu acho que coxinha é uma delícia é uma delícia é uma coisa pavorosa isso aí sério mesmo frita ali a cabeça do Thiago você vai querer isso frita deixa eu arrancar um pedaço de cérebro do Thiago Deus me defende não horror isso bom vou agora falar de Silvio Samba ele falou que já plantou no avião ele já transou no avião pois é e que a comissária está tendo na porta é estreito é gente estou falando que é estreito falou estou falando acredite você eu acho que é uma fantasia muito engraçada ele tem mais de 1,80m não tem? tem 1,80m aí ele falou que é muito estreito que não cabe que era incômodo que a moça batia na porta ele falou quem está aí? tem gente está com mais alguém? e aí deu para transar? ué ele falou que fez que agora ele arrumou quem foi falou não não falou ele arrumou aquele cartãozinho agora do vamos falar de sexo e saiu perguntando saiu perguntando quem não respondia ele mesmo estava na resposta aí ele contava o lado dele da história vamos ver essa história de transar no avião com o Silvio Sanzo vamos lá eu já transei no banheiro do avião é muito estreito e a aerobolsa batendo na porta quem está aí? eu falei eu vai estar sozinho ai meu Deus essa é boa vai saber com quem? sim mas teve outra também está querendo saber demais teve outra mas não pode falar nesse horário não pode não essa não eu não assisti esse domingo eu anotei aqui as principais falas então diga conta com o parcimor é eu vou contar com o parcimor faltam dois minutos faz quatro da tarde porque assim ele falava com a Lívia Andrade perguntou pra Lívia Andrade se não sei se tem esse trecho aí se também se pode exibir esse horário se na hora H ela gostava de palavrão meu Deus do céu isso realmente não pode é um papo pro horário em que o programa é exibido não pode era onze e vinte aí não dá porque ele soltou um lá na hora ele falou mas deu pra ouvir? deu foi na hora ele falou foi pro horário tu falou mesmo você não ouviu? quer que eu te conte? quero pode? cuidado Vladimir não pode né? cuidado olha aí o microfone ele não falou ele não falou nem no ouvido dela que absurdo é viu? eu falei que era melhor não tem o trechinho? vamos ver o trechinho? não Sônia Abrão não não vai tirar o problema peraí vocês permitem? é isso? pode vocês tomaram providências? então tá bom vai ser exibido de acordo com este horário da tarde tão lindo com essa providência tão ingênuo vamos ver agora vamos lá vamos falar de sexo com Silvio Santos o buraco é mais embaixo meu bem eu não quero que você fique fazendo essa insinuação porque eu processo você eu processo você por assédio sexual isso que você falou agora já é motivo pra mim fazer o BO assédio sexual por favor não fique me assediando porque eu sou um rapaz de família tá de perto eu tô rachando o pico aqui então quero ver vamos lá vamos ver se ela pega uma fórmula o que que você vai falar aí? pega uma fórmula quer que eu leio? não pega uma daquelas você é bom de interpretação de texto vai você gosta de escutar palavrões durante o ato sexual quer dizer tá lá faz o que que é isso? você gosta de escutar palavrões durante o ato sexual? eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto a resposta da Lívia dois vezes aí dois vezes aí minha nossa vai e volta vai mas vocês viram? aí se fica por conta da imaginação quem não viu mas também existem várias maneiras de vocês voltarem a conferir aí a cena do programa viu? mas ele não cria jeito não ele tá cada vez mais apimentado é por falar em vai corinthians ele perguntou pro cabrito teves ah tem mais se o cabrito teves gostava de se olhar no espelho na hora de fazer amor meu deus do céu mas que é isso? porque o broxo é um consumório sexual chega gente tá bom de lá é porque o ponto e o papo foi foi ele foi totalmente sexual começou com esse e poucas perguntas mas teve mais esse joguinho aí poucas perguntas e muita risada quem mandou dar aquele joguinho pra ele? alguma editora que mandou quem que deu aquele joguinho pra ele? ele ganhou são acho que ele ganhou quatro jogos e cada um com um tema mas claro que ele só usa esse só usamos falar de sexo ele tá usando o joguinho que ele ganhou o joguinho, é meu deus do céu e eu acho que se bobear alguém falou olha vamos falar de sexo é o nome de um programa então pode até ser que de vez ou outra aí ele queira voltar com aquele programa de sexo nas noites do SBT qual que era? vamos falar de sexo da Carla Secarello era aprendendo sobre sexo eu acho com a Carla Secarello ah é verdade e dia domingo à noite antes começava o programa que era na base da sua Hansel aquela sexóloga que não era ela era bem velhinha mesmo e aí fez aqui no Brasil mas eu não sei eu acho que ele prefere assim mais em termos de piada de brincadeira e a gente também prefere mais porque ele conta as particularidades você entendeu? ele contou ele abre a intimidade perguntou pra Lida se ela já tinha dormido na hora H dormir na hora H? o Silvio falou eu já dormi ontem ele estava entregando ouro eu não acredito eu não acredito em uma coisa ninguém dorme na hora H vai ele falou que ele dorme Silvio acabou olha aqui vamos girar a nossa roda teve Eliana no Passa e Repassa que foi a estreia da volta do quadro ao vídeo e através do Domingo Legal do Celso Portioli e eles se dão tão bem a química entre esses dois apresentadores é tão bárbaro porque eles são amigos tem a maior afinidade intimidade então a volta do quadro foi um sucesso total em Eliana ela estava disposta a tudo levou tortada na cara mesmo e aí sobrou pra quem pro Geraldo Luiz perder essa guerra tá vendo? tá vendo? tá vendo? eu acho que assim a televisão não existe pra sempre não vai intercalando essa é a graça também verdade o Portioli tirou há muito tempo o Passa e Repassa do ar sim colocou de novo percebeu que foi o programa telefônico ele era da época do Gugu também do Gugu o Silvio foi o primeiro apresentador exatamente depois o Gugu Angélica Angélica é verdade e aí o Celso Portioli que quando a Angélica foi pra Globo ele fez e aí acabou sumiu o Passa e Repassa hora de tirar do arquivo hora de tirar do baú faz um sucesso de novo e botou aí o Domingo Legal na frente do Domingo Show coisa que há um tempinho não acontecia né? mas foi somente durante o Passa ou Repassa durante o Passa ou Repassa o Celso ficou na vice-liderança aí depois ele teve um outro game show aí o Geraldo reassumiu a vice-liderança mesmo nesse esquema capenga que ele tá né Tadinho mesmo sendo esse programa que não é o programa do Geraldo inclusive Sônia na última sexta-feira tive a informação de que Geraldo foi visto no hospital Albert Einstein ficou durante várias horas no hospital bom a gente viu aí que o filho dele completou 18 anos tinha aquela história da pontinha de ciúmes ele até publicou um outro vídeo lá onde ele demonstra ainda mais a ciumeira ainda mais porque tá de aliança ele tá gostando dessa história maior de idade tá comprometido já tem aliança foram esse final de semana pra esse festival de música o João e a namorada Lollapalooza é e o Geraldo foi parar no hospital mas assim segundo informações lá da minha fonte ele foi na verdade fazer uma bateria de exames e graças a Deus está tudo bem com o Geraldo ainda por conta da cachumba então ainda por conta da cachumba porque tentaram ver era ou não era uma bactéria o que aconteceu realmente com aquele episódio da cachumba ficou comprometido e ele fica muito abalado toda vez que ele vai ao Einstein por conta das idas com o Marcelo Rezende então voltar ao Einstein e reviver tudo aquilo que ele enfrentou com o Marcelo deixa o Geraldo preocupado então as pessoas viram o Geraldo lá meio abatido mas graças a Deus está tudo bem foi só uma rotina visita de rotina uma checada mesmo uma checagem está tudo bem está definitivamente superada e está tudo bem graças a Deus e ele tem que estar bem mesmo porque vai ter que enfrentar novas batalhas me dá uma geladeira o que? não vai ter o Geraldo ele estava doente a geladeira é só um bonequinho um bonequinho o que eu lembrei agora eu preciso colocar o Gabriel Braga Nunes na geladeira gente vamos falar mesmo do problema o que era isso tem muita coisa eu só atravessei mas é que olha o que foi ele estava no Faustão mesmo estava isso que ele foi lançar a peça vai vai encartar um show de antipatia chegou uma hora que o diretor de TV mandava o câmera ficar só em três pessoas na atriz que estava com ele na Mari Palma e na Mariana Ferrão esquece ele porque ele ele ficava assim os três estavam uma planta uma planta e ele na missa do galo que doido e aí o pessoal recrimina na Jaratureta ai está muito animado gente quem vai para o programa tem que estar animado pois é pois é então Gabriel esfria a cabeça lá na geladeira não quis falar Faustão pediu para ele falar fala assim escuta vamos falar sobre a situação do país pessoal falando aí da vereadora aí olha fez igual Glória Pires prefiro não falar prefiro não comentar prefiro não comentar e não comentar aí o Faustão ficou tão sem graça que ele falou assim olha a situação está tão grave que a pessoa não tem palavras olha Faustão é tão cavalheiro é tão inteligente elegante ele consegue contornar a situação quando as pessoas são indelicadas porque isso é uma indelicadeza não quer falar não vá ao programa deixar-se só os outros lá do que ir contra a vontade e não está fazendo parte ali da história de verdade pra quê? eu acho o Gabriel muito talentoso lindo ele é um homem super bonito e de repente tem um temperamento controvertido não é a primeira vez que se ouve falar esse tipo de coisa mas fazer o que? e assim não vai não vai mas é isso mesmo o produtor também que convidou também tem culpa no cartório porque sabe que o Gabriel Braganunes é chato de marredecer mas é imprevisível de repente podia estar num dia ótimo você nunca sabe coitado do produtor aí você vai levar no programa ele vai mostrar tá sujeito tá chatíssimo então troca com um casting tão grande de outros atores que podem participar do programa vai colocar justo ele errou também então geladeira pro Gabriel tanto artista querendo divulgar seus espetáculos é tão difícil colocar um espetáculo em cartaz tem lá um baita de um espaço vai lá e fala eu não vou assistir esse espetáculo com uma pessoa dessa e outro programa do Postão é a consolidação de qualquer artista qualquer artista que faz sucesso até te desanima é lá que está eu acho também agora tem uma outra história que o pessoal tava achando que o show dos famosos ia começar ontem não ia gente nós até avisamos isso aqui ia acontecer a apresentação da equipe que acabou rolando mas já começar ontem não dava lá e tem um pessoal bem legal o Thiago Abravanel saiu a torcer pela Sandra então eu falei aqui que o Thiago Abravanel não ia ia bater de frente com o SBT claro mas não com o Silvio Santos mas parece que os horários de apresentação deles são bem em cima do horário do avô do Silvio Santos em cena então eles vão apostar nessa disputa assim coisa louca a gente começou a mais de oito horas e o Silvio entra no ar às oito apesar que eles deram uma atrasadinha tanto no Portioli quanto na Eliana quanto na entrada do Silvio mas estão competindo sim vai ser avô e neto vai ser avô e neto competindo pelo palmômetro eu acho que o Thiago Abravanel já tem pelo menos a preferência do público agora pelo talento pelo talento eu acho que escolheram muito bem esse ano escolheram pessoas muito versáteis o Mumuzinho mesmo ele é extremamente versátil ele sabe fazer voz de homem mulher e é justamente isso que precisa o Silveiro Pereira o próprio Thiago a Sandra a Sandra a Sandra a gente ama espero que tenha trocado a equipe bom daqui a pouquinho a gente fala também do The Voice Kids a Eliana que mostrou um pouquinho do cenário novo atiço a curiosidade todo mundo aí tem muita coisa pra rolar ainda tá gente estando aqui Kelly Key foi parar no hospital e o Thiago Rocha conta pra gente a Suzana a filha da Kelly Key deu um susto nos seguidores de todo mundo porque ela é bem ativa na rede social e mostrou a mãe no hospital só que aí a Kelly Key já veio e falou gente peraí não é nada tão grave não foi uma pequena inflamação intestinal por conta de uma alimentação que eu não me cuidei meu médico falou pra eu fazer uma coisa eu fiz outra mas em uma semana eu já tô pronto pra outra aí a Suzana falou que a mãe não vai poder fazer exercícios pesados e ela teve uma inflamação no intestino grosso que se trata com anti-inflamatório ou seja é melhor não brincar não brincar vai saber que alimentação que ela tava fazendo que provoca uma inflamação você manja dessas coisas não eu vou no médico meu nutrólogo aliás foi o mais rejeitado do Big Brother pelo que vocês falaram o Dr. G que é o foi o mais rejeitado eu rejeitei muito até hoje mas ele é craque e ele quando fala ele tá bonitão né então realmente sinal que ele é bom então assim a gente tem que seguir o que os médicos falam claro eles estudaram não faça dieta não faça dieta por conta própria faça o que o seu médico você não falou essa imagem é ela mas ela tá loira e ela tá super morena ainda bem que tem o humor de ficar mostrando ali sinal que ela tá mas graças a Deus agora tá tudo bem a informação é de onde? é do portal UOL TV e Famosos tá certo então tá aí gente boa recuperação rápida que seja pra aquela equipe tem bebê pra cuidar né então tem que ir pra casa na boa bom do portal UOL também em relação a Big Brother 18 Kaysar pinta as unhas de preto e o Caruso decide seguir o brother lindos que vocês vão ficar lindos né mas tem muito artista fazendo isso e o pessoal me falou do Kaysar que lá no Paraná aonde ele mora chama Negrinho Brigadeiro ah lá já tem até a foto ah meu Deus ah não meu Deus do céu esse pessoal não tem mais é uma graça até o final do programa quero ver como ele vai sair eu vou parafrasear o Silvio Santos ele embeixou que sacanagem não olha aí tá estranho qual artista que tava assim o outro dia lembra? Mary Mason não mas assim é muito doido isso sabe o que eu acho? lá o pessoal não tem o que fazer exatamente na fazenda todo mundo tem atividade eles não eles esperam uma prova ou outra é da comida é a do anjo é a prova do líder acabou o resto você fica lá ó pra nada devia enfiar algumas coisas lá eu vou falar uma frase mas eu acho que não pode falar nesse horário não o que é? o que é? escreve 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 a frase sacanagem com o público dá o comecinho porque se é velho ditado a gente já pega é? é eu falo ou não falo? fala o comecinho quem tem tempo eu não conheço longe ah tem tem quatro letras é isso né Abraão? é mesmo? as quatro letras entre lá no meu instagram e coloque o jogo das três pistas quem tem tempo pontinhos longe é isso nossa gente eu não conheço isso não eu sou boa de ditado nossa eu nunca tinha visto ditado do meu avô era mais comportado seu avô é boca suja mesmo mas agora bafão de Felipe Campos vamos lá Felipe olha só Sônia Abrão Alô Porteiro tá bem ele com Marília Mendonça Marília Mendonça e é e é e é o infiel agora diz que já tem a música nova né ela vai lançar agora nossa mas faz tempo que tem outras músicas você que parou nessa é é que o Alô Porteiro você ama mesmo viu olha 50 reais o Alô Porteiro e é a única frase que eu sei 50 da Nayara é verdade olha o Vlad de cabeça baixa tadinho tava anotando aqui uma coisa ele faz missão de casa você também vai entrar na dieta não vai entrar na dieta da Marília também não qual é a dieta? então pois é agora a Marília Mendonça Sônia Abrão ele ela resolveu contratar uma equipe multidisciplinar pra quê? porque agora ela quer emagrecer definitivamente então ela vai contratar uma equipe nutrólogos enfim pra ela poder mas nós sabemos que a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas mas a Marília Mendonça não é mais assim eu acho que ela almoça de 3 em 3 horas Felipe Felipe dá um jeito Thiago você é um linguarudo ela almoça de 3 em 3? você não devia falar assim da Marília Mendonça porque você tá igual a Marília Mendonça mentira 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 ó aqui ó que é mentira não é verdade ó lá não é verdade olha aí não é verdade Thiago senta Felipe senta Felipe senta Felipe senta que não coube nem na televisão não coube não é? Felipe você tá fofinho e gostoso é verdade mas o meu amor meu problema é só academia e uma dietinha porque eu continuo de olho azul viu querido aê chamou de feio Thiago mentira não chamei Thiago eu quero inferno vai faz um bafão então ela vai contratar essa equipe de essa equipe multidisciplinar justamente pra quê? pra ela começar a perder alguns quilos porque ela quer ela não quer fazer a bariátrica de jeito nenhum mas se ela não emagrecer desta vez diz que ela vai partir realmente pra cirurgia porque ela quer ela quer perder peso ela quer emagrecer pelo menos de 15 a 25 quilos 25 quilos eu acho que dá pra emagrecer só na dieta mas ela já tentou colocar o balão ano passado no carnaval aí ela comeu o balão olha aí Felipe 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 tá ligando ela aí já? não ainda não vai ligar aqui a Silvia e a assessora dela vai ligar daqui a pouco certo ela não se deu bem né? ela na época do carnaval eu me lembro lá em Salvador ela só fez o show sentada ela não conseguiu fazer o show em pé por conta desse balão intragastro se ela puder só com a dieta isso não é por estética gente por uma questão de saúde vai ser muito legal 20, 25 quilos nem que ela leve aí um ano pra perder um ano e pouco porque tem que ter paciência e persistência já vai tá ótimo não precisa nada mais radical não né? bom daqui a pouquinho também a Solange Almeida falando que pensou em suicídio ela fez essa declaração ontem no programa do Rodrigo Faro olha só como as coisas são né? você nem imagina e de repente alguém chega a essa situação fiz um bafão aqui a gente volta com os outros bafões lá Tiago Rocha tem notícias sobre Solange Couto Vladimir Alves tem notícias sobre quem? tem os babados dos famosos aqui eu conto já já tem mais famosos aí na jogada bom vamos falar do The Voice Kids que aconteceu porque agora o pessoal se apresentou e aí eles tiveram a chance de continuar no jogo porque assim o técnico escolhia uma voz e o público escolhia outra só que aí eles tiveram a oportunidade de resgatar mais um nome então agora eles têm nove vozes que vão se apresentar no próximo domingo e aí resgata uma? não então eles já resgataram já conseguiram resgatar ontem então cada jurado tem três vozes e essas três vozes vão se apresentar no próximo final de semana e aí será que já é a final ou é a semifinal domingo que vem? eu acho que é a semifinal e aí depois acho que um de cada um então é a semifinal então são três vozes cada um tem três vozes eles vão se apresentar no próximo domingo e aí talvez saia um de cada time para ir para a grande final é isso que porque o pessoal ficou preocupado ontem porque um técnico escolheu um e o público outro só que o técnico teve a chance de salvar mais um nome então cada um salvou um nome eu tenho aqui os nomes dos que foram salvos deixa eu ver se eu consigo abrir aqui porque estava todo mundo preocupado eu falei escuta e o meu favorito não vai entrar o pessoal estava muito preocupado com a Thalita do Sete Fé quase bateu na trave mais uma vez mais uma vez o Carlinhos Brown salvou aí a Thalita ela foi a sensação ela é talentosa ela foi aplaudida de pé então não tinha como mesmo ela cantou aqui na RedeTV ela foi se apresentar em um programa e na maquiagem não lembro em qual programa ela se apresentou aqui mas ela esteve na maquiagem ela começou a cantar uma música gospel toda a equipe chorou imagino com é uma coisa assim que o talento que vai além de tudo né todo mundo ficou emocionado com a apresentação dela aliás vão dar um tapete vermelho vamos merece independente de semifinal final eu acho que já deu pro Brasil inteiro já vem de família né já vem de família eu acho que já deu pro Brasil inteiro perceber o talento e aplaudir o talento da Thalita Cipriano então tá aqui aí Thalita não precisa que termine o reality pra reconhecer o talento dela não depende de classificação ou não viu os nomes time Carlinhos Brown Maria Hanna e Thalita Cláudia Leite Pedro Fabiana e Neto e time Simone Simaria Luiz Henrique Eduarda e Lívia nove pessoas nove pessoas vamos ver a peneira tá funcionando e o André Marques falou que fazer esse programa com criança deu nele a vontade de ser pai olha só começa a treinar André essa que pode estar acontecendo Solange Couto não estranhe se você ver por aí olha voltei com o Jamerson o meu ex-marido ué e pai do filho e pai do filho abriram até um box de crossfit lá em Recife só que a Solange Couto a eterna dona Jura colocou uma foto do casal agora na rede social dela não tem cinco minutos então eu acho eu acho que isso pode estar rolando tem uma pista de volta torcida dos fãs está aí claro até porque ela vai voltar com tudo ela vai fazer uma nova novela a substituta de Deus Salve o Rei chama-se O Tempo Não Para é o nome provisório sim e ela vai vai fazer o papel de uma coronela esse é o nome do personagem desde 2015 nem parece que ela está tanto tempo longe das novelas 2015 é isso mesmo boa sorte e a volta dela Globo também é a volta dela Globo mesmo a rede Globo de televisão olha aqui o pessoal está reclamando que a gente não mostrou a roupa da Cuca tem nada com isso Mara é o público que está pedindo cadê a roupa? ela não achou ela caiu na cruzada ela estava toda de verde eu não sei por que lembrar da Cuca porque ela está linda você acha? lembra o desenho olha lá a estampa a estampa acho que a estampa verde chama bastante atenção e o pessoal da internet é rápido é que essa é a cena também o biscoito não o biscoito não goza não 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 o charada o pessoal é complicado vou falar olha até um batom verde esse é o charada que é um batom verde e ela não se incomodou com as comparações ela levou na esportiva isso que é legal os memes são muito legais o pessoal é muito criativo até a Marita Severo estava descobrindo agora que essa história que virou meme é prestígio na verdade muito legal tem que levar na esportiva é muito divertido olha gente vou dar um tapete vermelho aqui eu não gosto do participante acho ele um falciane pra mim é um dos próximos a deixar o jogo do Big Brother mas o que ele falou ontem no confessionário valeu tapete vermelho pro Viegas porque ter a coragem dentro da Globo no Real Show mandar o recado pro William Wack falar assim olha queria mandar o recado pro William Wack dizer que prova de resistência também é coisa de preto ah valeu muito parabéns Viegas tá aí um tapete vermelho pra você pela coragem esperou o momento certo foi certeiro e mandou uma resposta gostou também eu adorei foi o melhor momento eu acho que assim se ali existe um um show de realidade foi a atitude do Viegas foi isso mesmo aliás a única coisa certa que ele fez no programa e também ganhou a prova do líder todo mundo falou que foi muito treta mas não foi não lá foi esforço dele realmente resistência prova de resistência de verdade gostou ou não gostou gostei como desabafo acho que foi interessante é importante falar agora como cantor é horroroso lá no karaokê não tem horror procura entrar pra oficial é geladeira contatos olha não vai dar tempo de falar aqui mas lá em obuchicho.com.br tem a história de um cantor que sofreu uma parada cardíaca e infelizmente faleceu tem todos os detalhes lá no buchicho pois é um cantor famoso mundialmente obuchicho.com.br e arroba Vladimir Alves no twitter e no instagram já vou acessar pra saber quem é mesmo né a gente já lamenta sempre quando alguém parte a gente lamenta Thiago ó eu tô lá vivinho da silva no arroba Thiago Rocha BR manda o seu recado pra mim me siga lá no instagram que eu espero por você obrigado obrigado Sônia Abrão imagina obrigado a você obrigado Sônia boa semana Felipe Campos tchau Felipe até amanhã tá certo vê se não come ovo de páscoa essa sexta toda deixa pra gente é a gente deixa você comer um mil restos olha aqui tamo indo embora amanhã a gente volta três da tarde com mais uma tarde a sua super beijo gente valeu obrigado pela companhia e pelo carinho tchau tchau tchau